Amigos do canal, eu sou o Salos Matheus e tenho um canal no YouTube. Hoje comigo aqui o doutor Luiz Carlos Tarawakaense. É Luiz. Boa noite, Salos. Tudo bom? Bom. Filho aqui de Tarawaka, que saiu para estudar em Rio Branco. Graças a Deus, com o Rodal Fago. Luiz, me conta aqui um pouco dessa tua ida para Rio Branco, porque foi assim, uma coisa, quando Deus escreve as coisas, está tudo certo. Saiu daqui doente, se eu não estou enganado, saiu desacordado, em coma, aí chegou em Rio Branco. Me conta um pouco dessa tua história. Salos, eu costumo dividir a minha vida, quando eu paro para pensar um pouco sobre o que eu já vivi, em cinco partes. A gente pode até, vou contar aqui algumas partes inicialmente, mas a gente pode explorar todas as partes que eu próprio, devido a minha vida. Com certeza, quero ouvir. Primeiramente, até de quando eu comecei a me entender como gente, que eu morava na colônia, no rio Tarawaka, entendeu? Há mais ou menos duas horas de subida no rio, na colocação... Tirão da Cruz, né? Tirão da Cruz. Passei lá, quinta. Passou, né? Ali eu tive grande parte da minha infância, até adolescência. Como a gente sabe, essas vidas de colonheiro mesmo, que eu sou filho de colonheiro. Minha mãe, meu pai, meu quadrasto. Minha mãe, meu avô, minha avó e minha... Que eu chamo, que eu tenho como mães para mim. Mas também a minha mãe é biológica também, muito importante na minha vida. Como a gente vai saber sobre isso. E por não falar, né? Saber sobre isso. Do transplante, do rio que ela te doou, né? Vou voltar de novo. Mais na frente. Vamos continuar. Eu acho que eu me pedi um pouquinho. Vamos lá. Não, vamos continuar da tua saída daqui, né? Foi doente para Rio Branco, lá. Vou pegar por essa parte. Tu já se apresentou a questão da tua origem na zona rural e eu vim para a cidade. E vamos agora a esse outro passo, que foi quando você estudava aqui. Eu lembro que você fazia o pé e saiu daqui doente, desacordado, para Rio Branco. Momento muito difícil. Quero que você comece a contar a partir daí. Certo. Então, vamos voltar a se apresentar de novo para ficar mais legal. Tá, então vamos. Você que manda. Luiz, hoje aqui em Teráuacá, no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube do Salles Mateus News. E hoje estou com Luiz Carlos, doutor Luiz Carlos, filho de Teráuacá, filho de pessoas humildes, que conseguiu fazer faculdade para Medicina na UFAC. Luiz, me conta essa tua trajetória, desde que você saiu daqui de Teráuacá até esse momento. Sei que você passou por muitas dificuldades, mas conseguiu vencer, já está com o seu CRM na mão. Me conta. Boa noite. Boa noite.